Fala brindeiros de todo o Brasil, estamos aqui no estande da Max Olsões e está aqui comigo Carlos do México, tá? Vamos ouvir aqui o Carlos do México para saber dele como esse segmento de suplimação lá no México. Carlos, suplimação lá no México, como é lá o pequeno empreendedor? Fala pra gente aí lá no México como esse segmento de suplimação. É muito parecido ao mercado de suplimação do Brasil, na realidade. É bastante grande, aí há uma zona muito grande que se chama Algarim. Uma zona onde praticamente são como 5 quilômetros a redonda de pura gente fazendo suplimação. Legal, a gente sabe que o México é um país bem grande, territorialmente, geográficamente, ele é muito parecido com o Brasil, bem grande. Então assim, tem muitas pessoas que sobrevivem com esse segmento lá. Sim, muitas, muitas. Muitos microempreendedores. Muita gente que quer ser seu próprio negócio, que quer comprar, incluso, com as máquinas da Faixa 360, é uma adição nova a sua animação, que eles estão ingresando no negócio, graças a que estamos levando isso para lá. Legal. Só lembrando, gente, que o Carlos já levou a Faixa 360 para uma feira, para um grande evento lá no México, que foi sucesso. Sim, a Feira Fespa. A Feira Fespa. A Feira Fespa. Então, demonstrou lá para muitas pessoas e foi sucesso. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Falei aqui com o Carlos do México. Fica a dica, gente. Brindos personalizados em alta. Um grande abraço. Fica a dica, galera.